Música Música Om Shanti Aaj ki tarikh hai 15,4,14 Aaj ki gyan murli ka sirshak Aaj ki te hai God is truth Aaj ki te hai kya lekin Yaha maanne ki baat hai, yatharth baat hai Aaj ki parmaatma satya hai Aaj ki te hai, yatharth baatma Aaj ki te hai, yatharth baatma Shanti dham, param dham me jana hai Aaj ki te hai, yatharth baatma Jazi hai, paavan ban kar hi Paavan ban kar ke hi Ham gar jayenge Isi liye Pauvitra ta to har halat might Nós precisamos nos levar a nossa vida. O que é importante é o número número 1. Deixando-se a tristeza com essa tristeza. Não deixando-se em casa, não. Deixando-se a tristeza com essa tristeza com essa tristeza. Deixando-se a tristeza com essa tristeza. Nós nos levamos no presente, então nós nos levamos nocure. O número 2 é o nome de Jesus. Nós nos levamos em uma vida sustentável na vida. Nos anos de até a vida não faz parte que droga dentro de nós. O que acontece com essa tristeza com essa tristeza com essa tristeza? Os irmãos andandos amados. O nome dele é o nome dele. Japte Japte Ander me unka Continue Vahy naam Kareten Chalta Reta Então Baba Queita é Tum Bacchão Co Bhe Mithe Mithe Baba Queita Aisí Aja Pazap Queita Rene Cheahe E Aura 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 E a forma de conhecer o couture-conter, que é o couture-conter, que é chamado do Couture-conter, quando o Couture-conter-conter o couture-conter, as pessoas se tornarem até locais. O Couture-conter, o Couture-conter, as pessoas, são diferentes. Máyá ke aneca chakra é 63 janvão inni aneca chakra o me faste rai abu sa dershan chakradhari banne se máyajit ban gay sa dershan chakradhari banana artha at gyan or yoga ke pankho se urti kalami jana slogan hai akska vidi hi shtiti me ra ho to paristhitiyo ko sahaj par karlinge a vidi hi shtiti me ra ho to paristhitiyo sahaj par ho jayengi accha meekhe meekhe sikhi ladhe bachchon prati maat pita baap dada ka yad piyar or good morning rohani baap ki rohani bachchon ko namaste hum rohani bachchon ki rohani baap dada ko yad piyar good morning or namaste namaste om shanti om shanti Amém.